.92, Giancarlos 13,51, .42, o Wanderson 13,52, .45 e vamos para a segunda série. Vamos ver como é que vai terminar essa história nos 1.500 metros masculino. Começou e começou com tudo. Primeira parte, primeiros metros, foi dada a largada. Quem vem chegando na frente, já mostrando muita força, é o Guilherme Curtiz. Temos também o Matheus Américo Medeiros, chegando muito bem. Jânio Marcos, todo mundo muito próximo ainda, Joelson Pereira Mesquita. E eles vão apenas para essa primeira parte dos 1.500 metros. 50 segundos de prova, já temos. . . . . Algumas provas acontecendo nesse momento, daqui a pouco traremos as informações também. E outros resultados. Enquanto isso, você confere no detalhe a prova masculina. . 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 vai despontando ali. Metade da prova já se encaminhando para os homens no 1.500 metros. Boa parte da prova já percorrida. Guilherme Curto vai tentando abrir um pouco mais. Já tentando mostrar sua força. Os momentos finais são sempre muito importantes. O Guilherme está muito bem. Atrás ali está tudo embolado ainda. Quem está chegando também é o Eduardo Ribeiro. Vamos para a última passagem. Vamos para a reta final. Curto dominando, liderando. Agora a decisão. Vamos ver se alguém vai conseguir alcançar. Última curva para eles. Final por tempo. Segunda série. Curtiz vem para a vitória. Eduardo Ribeiro também vai chegando. Ele vem para a segunda colocação e a vitória confirmada do Curtiz nessa segunda série. O atleta de Pinheiros cruza em segundo. Vem Eduardo Ribeiro. Daqui a pouco a confirmação dos tempos e também o resultado do grande campeão nessas duas séries para conhecermos o atleta mais rápido dos 1.500 metros do Brasil. Está aí a vibração do Guilherme Curtiz. Está muito feliz com o seu tempo, viu? Vai comemorando demais. Ficou bem feliz. Milá.